Várias propostas, várias sugestões, vários organismos da cidade de Pauro. Então a prudência nos remete a pegar o projeto de lei, pegar as contribuições e formatar uma proposta que possa ser uma proposta que venha para casa com condições de ser votada garantindo que a cidade possa ter um desenvolvimento sustentável para que nós possamos também contribuir para que a cidade deixe de ser uma cidade, uma cidade que priorize a exclusão e crie as condições para que você tenha um desenvolvimento sustentável, um desenvolvimento mais inclusivo para a população de Pauro. Depende de uma questão conceitual. O professor Scherz tem conhecimento sobre a área, tem bastante informação sobre isso, mas o que ele recebeu foi uma proposta onde a gente incluía todas as emendas justamente para poder fazer essas discussões. Então recebendo e fazendo essas discussões, eu acredito que a gente pode chegar a um bom tempo.